Oi galera, e fala José Paulo Estamos para mais um vídeo aqui no canal Thiago Asauro Rex E hoje nós vamos jogar esse jogo novo que lançou Eu já estou um pouquinho avançado nesse jogo aqui Então eu vou mostrar pra vocês como que é direito Aqui você escolhe os personagens que eu já tenho E aqui são os que eu não tenho ainda, que eu tenho que desbloquear Aqui são os dois baús que você ganha Aqui é o personagem que eu estou usando Aqui é o meu nome, Bob E aqui é o... Peraí, sobe, sobe lá Aqui é o tanto de troféus que você ganha, que você vai ganhar nessas conquistas Já estou nível 5 Então eu vou ganhar Eu não vou pegar... E eu vou começar a jogar nesse... Pick Jam Bem, aqui é o Shop Aqui é o tanto de dinheiro e o tanto de gemas que a gente tem Esse meu bichinho aqui está no nível 6 Cada um tem seu ataque diferente E o ataque especial Bem, como é Pick Jam Nós temos que pegar as gemas Essa moça Essa moça Viram o meu ataque especial É esse daqui, quer ver? Um urso gigante Eu sou esse daqui que tá com o verde Vou esconder aqui, peraí Ai meu Deus Nosso time tá perdendo Esse é o enzema do nosso time E essa é o enzema do time adversário Ah, droga Eu acho que nós vamos perder esse jogo Pelo menos essa rodada É, vamos Não pode deixar Não pode deixar Não pode deixar Não pode deixar Isso Não É, perdemos Isso é muito fácil Bem galera, você viu que esse daqui é bem mais tiro a longa distância O meu time não tá indo Ele não tá indo pra frente Por causa daquele bichinho ali Volta, 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 volta Deixa eu recuperar a vida Aí, recuperar a vida Aí, recuperar a vida Nossa Isso é uma briga É uma briga bem Bem galera Bem galera Não tomo ganhinha Entre aspas Não, não tá easy Quem entender a piada Ah, droga Bem, nós estamos conseguindo Nossa equipe azul Não perder Nossa Essa é uma Ah, não A equipe tá vermelha Não Isso é um tirinho Um tirinho Eu acho que nós vamos perder de novo Galera É, nós vamos A equipe toda No clima É, perdemos Então galera Só isso hoje Amanhã o Cheguinho vai tentar mandar mais De um outro jogo Então Tchau galera E falou